Se várias não me satisfais, no meu banco de trás, então vai ser quem? Mano, esse cara é chique, pô. Sai o isso, tô falando? Tô falando isso. Viu? Falei pra você, pô. Toma na cara aí, pai. Para de churar. Chitado, chitado. Caralho, que isso? Muita mira. Gelou, 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 nóia. Boa, gelou de novo. Caralho, jogou muito. Vai abrir o futeiro direito, tá? Abrir o futeiro direito, tá? Caralho, caralho, cabezada. Tá mutado, porra, de socorro. E por que você tá mutado, seu ruim? Tô mutado, não. Caralho, seu puente. Esse muita mira aí, ele tem muito, esse moleque. Sabe, Mago, sabe, Scott. Ele tem muito, esse moleque. É muita mira, muita mira. Esse moleque tem muita ult. Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Hover, 50k na minha shoulder. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando. A hora de entrar aí, Mobile. Depois você vai ficar reclamando que eu tô tirando vocês, viado. Vai ficar aí chorando no chat, boa. É, por isso que eu sempre falo que eu não gosto de Mobile, com essas paradas aí, viado. Nunca respeita. Nunca respeita, né, mano? Já joga com a cabeça abaixada olhando pro celular. Ainda não respeita ninguém, viado. Mobile é uma desgraça. A Mobile acabou com o Free Fire, mano. Se a Mobile fosse feita pra emulada, não tinha acontecido o que aconteceu. Ai, você é muito doente, viado. Pô, pode, MacTag. Oi, Luna, bom dia. Vai, Luna, vai mesmo. Caralho! Que isso, muita mira, gelou, 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 nóia. Boa, gelou de novo. Caralho, jogou muito. Vai abrir o futeiro direito, tá? Abriu o futeiro direito, tá? Caralho, cabezada, caralho, cabezada. Tá mutado, porra, de socorro. E por que você tá mutado, seu ruim? Tô mutado, não. Caralho, sou doente. Esse muita mira aí, ele tem muito, esse moleque. Salve, Mago, salve, Scott. Ele tem muito, esse moleque. É muita mira, muita mira. Esse moleque tem muita ult. Caralho, que isso? Dá um capo aí. Esse moleque é bom, tela ele aí, Castrão. Tem, tem capo. Tela como, tô jogando. Mano, cara de CR7 aqui, mano. Vou dar uma foto lá da mãe do Castrão lá, que você vai ver. O cara mandou já, mano. Sai daí. Mano, esse cara é chique, foda-se. Sai o isch, tô falando. Tô falando isch. Viu, falei pra você, pô. Pode passar a tela nesse cara aí. Toma na cara aí, paiasso. Ô, ischê é chitado, viado. Para de churar. Chitado, chitado. Ah, mano, esses caras é muito chitadinho, velho. Esse KUIT é muito ruim, Jano. Para de chitar, cara. Caralho. É o chit, é o chit. Meus mandou cinco reais. É neném, é neném. Só o cara aqui nas minhas costas, velho. Fica porra. O neném não é neném! Esse Castrão é foda-se. Eita o Uds, apelão. Boa, Uds, boa. Fora, rapaz. Os caras estão com muita mira aí, viado. Esse muita mira aí, ele tem muita. Ele tem muita. Tá segurado aí, viado. Tem dois capos no mercado. É, não, o Uds chegou, é mais dezoito aí, rapaziada. Já era. Deixa o like aí, rapaziada. Outro tá onde? Outro tá onde? Quatorze casão de like aí. Vambora, chitado. Bora pra quinze... Mano, vamos bater o recorde da live agora. Quinze caras de like aí, chitado. Bora, meu Deus. Nunca bati quinze caras de like, meu chitado. Eita, cc ruim da peste dele. Olha ele, velho. Eita, cc ruim. Meu Deus do céu, mano. Esse Uds ainda. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar esse fenômeno. O ônibus. Respeita esse fenômeno aí. Respeita, porra. 10 skills, 10 skills. Respeita! Espero que você tenha até filha aqui, Castro. Que isso? A mãe do Clebão mandando no chat aí. Você tá com o chat aberto aí, Uds? Ela mandou o que aí, meu amor? Olha aí, JuGrit. Olha lá, que é membro do canal. O que que ela mandou? Deixa eu ver. É, meia de carteirinha. Comprou um capa na pilata. Que isso, gente? Que isso? Que agressividade, mano. Pra que isso tudo, mano? Olha o Castrão tentando fazer a boa, tadinho. Aí, caralho. Castrão, Castrão. Que isso, Castrão. Que isso, Castrão. Parou de salvar, Castrão. Souza mandou 5 reais. Gostou da manhã, sim. Caralho, Castrão. Eu parei. Entendi não, viado. Valeu, gente. É, vai ter. Cuidado aí, rapaziada. Caralho, muita mira. Meu Deus, o Hebezão. Tem muita mira esse cara, viado. Esse cara tem muita mira, mano. Esse cara tem muita mira, mano. Eu tô entregando mesmo, mas esse cara tem muita. Olha o Castrão. O Castrão tá 1 de novo, ó. Esse cara tem muita mira, mano. Caralho, que porra é esse? Deixe comigo. Ah, esse muita mira aí é muito bom, viado. Ah, não fico assim, não. Que isso? Esse muita mira aí, mano. Esse muita mira aí é muito bom. Nível 52, a fera. A fera da linguiça. Ave Maria, muita mira. Acha 100%. Tu é muito bom, irmão. Ou eu vou trocar a senha aqui de novo? Até amanhã aí, Weed. Calma aí que eu vou chamar. Troquei o personagem. Calma aí. Ninguém mandou vocês entrarem. Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolar, dorme recido.